Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, eu estou tendo que regravar um vídeo aqui, porque infelizmente, né, muitas pessoas parece que não entenderam o vídeo de ontem. Onde eu falei claramente do Marco Legal dos Games, onde eu falei claramente do que aconteceu, porque sim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou vetando um dos parágrafozinhos ali do Marco Legal dos Games. Só que muitas pessoas acabaram interpretando isso de forma um pouco errônea. Então vamos falar a respeito disso, especificamente. O Lula vetou a redução de impostos dos games, porque pra quem não sabe, uma das partes do projeto Marco Legal dos Games garantiria que os impostos fossem reduzidos quase que pela metade. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar, gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha milão. Ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Budo Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Bem meus amigos, é exatamente isso, né? O Marco Legal dos Games é um projeto encabeçado pelo Kim Kataguiri no ano de 2021. E eu acho que algumas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Porque como que funciona um projeto de lei como Marco Legal dos Games? Primeiro ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí, ele basicamente foi para o Senado. No Senado, eles não concordaram com o Marco Legal dos Games ser considerado um projeto de audiovisual, perdão, um projeto de software, né? Que ele iria beneficiar somente softwares. Eles queriam colocar também ali a agenda do audiovisual. Quer dizer, eles queriam colocar o Marco Legal dos Games como algo cultural, para que dessa maneira, então, ele pudesse se beneficiar, né? De lei Juanê, de lei Paulo Gustavo e por aí vai. Foi um lobby tremendo feito pelos desenvolvedores brasileiros para que isso ocorresse, viu, guys? Deixando claro aqui por que aconteceu. Não foi por vontade do Kim, não foi por vontade de outros senadores, não. Foi um lobby enorme por parte dos estúdios brasileiros, de alguns, não de todos. E também, é claro, houve um lobby enorme, isso aí já por parte dos deputados e tudo mais, de retirar os fantasy games de dentro desse projeto. Que eu acho que até é ok, né? Acho que tá certo. Games são games, jogos de azar são jogos de azar. Tem que separar essas coisas. Continuando, após isso daí, então, ele foi... O seu texto foi mudado, né? E após esse texto ter sido alterado, ele foi aprovado no Senado. Só que aí ele precisou, novamente, ser aprovado na Câmara dos Deputados. Foi aprovado também na Câmara dos Deputados. E agora, beleza, tudo maravilhoso. Foi pras mãos do presidente. O presidente aprovou, não foi sanção tácita. Aprovou, foi sanção imposta. Que maravilha, que perfeição. Mas o Lula acabou vetando parte do projeto, né? E aí, a confusão tomou conta. Por quê? Porque o bônus maior para o consumidor é esse daqui, ó. Equiparar a tributação de jogos eletrônicos. Quando a gente fala de jogos, a gente fala de consoles e jogos mesmo. É a tributação de itens de informática. O que seria maravilhoso, né? Já que hoje os jogos eletrônicos pagam mais ou menos aí 62%. Isso daqui é antes da redução feita pelo Bolsonaro, tá bom? Paga mais ou menos 62%. Passaríamos a pagar, então, 33%. Iríamos aí reduzir quase que pela metade os impostos dos games. Só pra vocês terem ideia, atualmente, o imposto de um videogame, no preço sugerido da Sony, gira em torno de 2.500, 2.600 reais. Tá? É muito alto mesmo. Mas, meus amigos, a real é que o Lula não vetou isso daqui. O Lula não vetou a tributação dos videogames. O texto vetado pelo Lula foi esse daqui, ó. Abatimento de imposto para investimentos estrangeiros em jogos nacionais. Eu acho que o Lula errou, tá? Deixando claro aqui pra vocês. O Lula errou. Errou de forma veemente. Sabe por quê? Porque é basicamente assim, ó. A Sony, ela vê um projeto brasileiro que vai dar 5.000 empregos. Que vai fazer com que o mercado cresça. Que vai fazer com que novas pessoas possam jogar... Vai contratar vários e vários desenvolvedores brasileiros. Ela vai lá e faz o quê? Ela investe um milhão de reais nesse jogo para a exclusividade no Playstation. Basicamente, o projeto do Kim, ele visava que empresas que investissem no setor de games brasileiro iriam ter abatimento no imposto de renda delas. E o Lula vetou isso daí. Mas isso não quer dizer que o Lula vetou a redução de imposto. que o console vai ter, que o jogo vai ter. Essa medida, pra quem não fala, pra quem não sabe, perdão, era uma medida excelente para que a gente tivesse cada vez mais jogos brasileiros com desenvolvimento altíssimo aqui no país. Entendeu? Por quê? Porque as empresas iam olhar pro nosso país e falar assim, poxa, olha lá, ó. Diminuiram o imposto pra gente pegar e contratar estudos brasileiros pra trabalharem aqui. Com a gente. Entendeu? E aí, basicamente, iria fomentar o mercado nacional. É uma péssima notícia, na minha opinião. É uma notícia muito ruim, só pra vocês terem ideia. Que a ideia era de reduzir em 70% o imposto de renda para empresas estrangeiras que enviassem dinheiro para fora do país, desde que investissem em jogos independentes feitos no Brasil. Como que iria funcionar isso aqui? A empresa, ela investia no mercado nacional, ela investia em estudos nacionais, e ela teria uma redução no seu imposto de renda relacionado a um setor da sua empresa. Não a todo o imposto de renda. Eu acho que foi péssimo o Lula ter feito isso, porque vai, sim, atrapalhar uma das melhores coisas que o Marco Legal dos Games tinha. Que era o quê? O crescimento do setor de desenvolvimento de games no Brasil. Mas, a gente tem que ser honesto e falar a verdade. Isso daí não é a redução de imposto dos videogames, dos consoles, dos jogos, tá ok? Eu sei, você não gosta do Lula, não tem problema. Eu sempre bato aqui o martelo no canal. Eu não defendo político. Eu não tenho político de estimação. Eu não tenho um gadão que eu fico meu político. Não. Eu defendo ideias. Ideias, ideias, ideias. E a ideia do Marco Legal dos Games, ela é excelente. O Lula ter aprovado o Marco Legal dos Games é excelente. O Lula ter vetado essa parte dos jogos índice é péssimo, quer dizer. É péssimo, 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 péssimo. Mas, eu não vou pegar aqui e reitear o Lula falando que ele vetou toda a redução de imposto, sendo que ele não vetou, tá ok? As pessoas têm que tomar ciência. Ah, Cádio, mas por que não divulgaram, então, no mesmo dia? Por que a Sony não falou? Por que a Microsoft não falou? Por que tal não falou? Meu Deus do céu. É muito simples. Não falaram nem quando o Bolsonaro reduziu no mesmo dia. Demorou semana. A Sony demorou duas semanas para confirmar quais seriam os novos valores do PS5, do PS4 na época. Então, também tem que esperar. As empresas vão ter que falar. O correto é cobrar. O correto é correr atrás. Mas, também, tem que ter ciência que não vai ser de um dia para o outro, tá bom? É muito simples isso daí. Então, meus amigos, o Lula, ele, para mim, cometeu um erro. Mas, esse erro não é bem o que vocês estão pensando. O veto do Lula foi em cima de investimento do mercado de games brasileiros. Que é o quê? A empresa vir aqui, investir no estúdio, por exemplo, Quasar Studios, que estão fazendo um mega de trabalho aqui no Brasil. Eles vão lá, investem um milhão de reais e, logo, eles teriam um batimento no imposto de renda deles, entendeu? Não é a redução em cima de videogame, de jogo e a porra toda. Tá beleza? Quero falar isso porque, ontem, eu fiz um vídeo, falei isso e as pessoas continuaram xingando o Lula lá como se ele realmente tivesse vetado. E eu não estou aqui para defender Lula, eu não estou aqui para defender Bolsonaro, eu não estou aqui para defender ninguém. Mas uma coisa é coisa. É certo. O certo é certo. As pessoas que já estão falando o Marco Legal dos Games não vai baixar nada porque ele vetou, estão erradas, tá bom? Se não baixar, tem que correr atrás das desenvolvedoras e das fabricantes. Porque a lei passou. Agora é cobrar. Tá beleza? Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se eu estou indo, não é inscrito no canal, porque se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falando do bloguinho, aquele abraço. Fui.